E aí, pessoal! Oi, gente! Estamos aí com mais um fim de semana e nossas dicas. Vamos lá! Então, a primeira dica de hoje é como a gente deu aqui no blog, vai acontecer, dia 29 e 30, este sábado, na 14ª edição do Forão do Rock. Pois é, todas são 43 bandas e tem bandas de Brasília, do Brasil e, inclusive, bandas internacionais. No dia 29 de sexta, dentre as várias bandas que vão tocar, vai ter Raça de Porão, Hamilton de Holanda, Angra, Raimund e Dead Fish. E sábado, dia 30, entre as atrações, vai ter Erika Martins, Camarones, John Spencer, The Nevers e Lucy de Pauque Sandro. Os shows são previstos para começar às 7h30 da noite no Complexo do Ginásio Nilson Nelson. E a entrada é franca, mas você tem que entregar um quilo de alimento e apresentar o ingresso que pode ser impresso do site do Porão ou, então, retirado nas lojas e kioscos da Tilibil. Vai até o dia 25 de setembro, lá no CCBB, a exposição Anticorpos, Fernando e Humberto Campana, 1979-2009, que faz um retrospectivo dos 20 anos de carreira dos irmãos Campana. A exposição traz 200 peças, entre joias, colagens, obras artísticas... E são 200 obras, entre peças de artes plásticas, joias, colagens, imobiliários e tem peças inéditas também. A visitação é de 9h da manhã, às 9h da noite e é só de abertura. Cabe a gente, tipo, sai? Aí você funciona. Mas eu não sei se é isso. Bom, a entrada no CCBB, a amostra é o desejo, o apaixonante cinema de Pedro Almodóvar. E a gente já deu aqui no blog, inclusive, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E vai trazer para a cidade obras do diretor espanhol. Pois é. E além dos filmes feitos pelo diretor, né, estão sendo mostrados também aqueles que foram feitos pela LDZ, o que é a produtora dele, do irmão, e filmes favoritos dele que de alguma forma influenciaram na carreira. Bom, sexta-feira, dia 29, são cinco filmes e entre eles vai passar Tudo Sobre Minha Mãe. Sábado, dia 30, as sessões começam às 2h, né, a primeira sessão começa às 2h, e entre os filmes vai ter Volver. No dia 31, domingo, começam às 2h40, e dentre os filmes vai passar maus hábitos. Para saber o resto da programação, é só entrar no site do CCBB e entrar na entrada. Para fazer para Brasília, a obra do diretor espanhol. Isso. Tá acabando? Bom, gente, hoje eu tenho três dicas de graça, né, tudo bom, hein? E se aproveitem aí o fim de semana, então, deixa eu te abraço. Ai, meu... Como é? Tchau, tchau.